Música Quantas vezes já foi campeão? Nesse time é a primeira vez que eu dirigi ele, entendeu? Como treinador aí. Porque eu sempre dirigi os outros clubes, sempre chegando, mas bateu na porta, um choque, chega na hora, alguns detalhes, vai e impede de a gente ser campeão. E dessa vez eu vim para o supermercado, desculpa. E aí eu consegui ele dar esse título, que é o tricampeonato. São quatro competições e é o tricampeonato que fomos agora. Música 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 O que foi o campeonato para você? Infelizmente não deu dessa vez, né? Música 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 É só o que a gente sempre diz, a campanha só fica 100% se vier o título. Hoje, fomos felizes, tivemos chance de definir o jogo nos 90 minutos. Não conseguimos concluir em gol a jogada que foi feita. Infelizmente, o peão tirou a loteria, o time deles foi mais feliz e deram sorte na loteria. Porque jogadores bons você tem, como Cleidinho, né? É, a gente tem jogadores estalimbados, Cleidinho, como você falou, Jean, Matheus, Gleikin, são jogadores estalimbados, acostumados a ganhar títulos. Mas infelizmente, hoje prevaleceu a sorte e a vontade. O time deles tiveram sorte, tiveram vontade e conseguiram o título. Grande abraço. Não, não, não.